Além de serem esposas de grandes jogadores de futebol, Georgina Rodrigues e Antonella Rocuzzo são mulheres poderosas que possuem dinheiro mais que suficiente para usufruir de todo o luxo que se possa imaginar. Mas você já parou para pensar em qual influenciadora que vive a vida mais luxuosa? Neste vídeo, você vai ver uma batalha acirrada entre Georgina Rodrigues e Antonella Rocuzzo. Então, bora pro fight! Round 1 – Mansão As duas influenciadoras levam vidas confortáveis nas propriedades de suas famílias. Mas quem vive na mansão mais luxuosa, em 2023, por exemplo, Antonella foi flagrada com o marido e o filho visitando imóveis na Flórida. E a nova propriedade que a família adquiriu trata-se de uma mansão a beira-mar luxuosa localizada na exclusiva Bay Colony, na cidade de Fort Lauderdale. Construída em 1988, a mansão possui mais de 966 metros quadrados de área e foi arquitetada pela designer Lori Morris em um estilo moderno, que torna cada ambiente confortável e ao mesmo tempo elegante. Uma das principais salas de estar, por exemplo, tem um grande telão, enquanto a cozinha italiana tem painéis de madeira e eletrodomésticos de última geração. Entre outros cômodos de destaque da mansão, está um escritório residencial, que possui belo lustre decorativo, além de uma sala de jantar cercada por janelas e outros espaços familiares para se reunir de forma casual ou simplesmente relaxar. Entrando na suíte master, há impressionantes 966 metros quadrados apenas nesse espaço, integrando varandas encantadoras para curtir a brisa da região. Existem ainda outros sete quartos aconchegantes, dos quais um é do filho mais velho do jogador, que poderá usufruir de vistas únicas da cidade, já que todos possuem janelas que trazem abundância de luz natural ao interior. Indo para o ambiente externo, a mansão está situada em um lote com mais de 1.765 metros quadrados, estando a poucos passos da Orla da Bahia, que se estende por 54 metros. Há ainda uma área de jantar ao ar livre, uma piscina luxuosa, que integra uma banheira spa, e espaços de estar para entretenimento e descanso. E para adquirir esse imóvel, Messi teve de investir muito dinheiro. Conforme noticiado pela mídia, ele desembolsou pela mansão quase 53 milhões de reais. Já Cristiano e Jordina possuem uma mansão de sete andares em madeira, região em que o jogador nasceu em Portugal. Este foi o local em que o casal ficou em quarentena com os filhos durante a pandemia, e o imóvel conta com diversas luxuosidades, como as vistas exclusivas para o mar. De acordo com algumas fontes, essa propriedade é avaliada em 47 milhões e 600 mil de reais. O casal também parece ter adicionado ao patrimônio uma mansão contemporânea na zona de Cascais, em Portugal. O imóvel de 2.694 metros quadrados tem três andares e está sendo remodelado, sob orientação de Georgina Rodrigues. O ambiente exterior conta com 548 metros quadrados de espaço aberto para atividades de lazer ao ar livre, além de ter uma grande piscina e garagem para até 20 automóveis. Conforme noticiado, o preço da mansão é de 54 milhões de reais, mas após a remodelação ser concluída, valerá 103 milhões e 200 mil reais. Considerando o preço das propriedades, Georgina Rodrigues vence este round. Ponto pra ela. Round 2. Jatinho. As duas também costumam viajar em aeronaves luxuosas, mas qual delas tem acesso ao jatinho mais caro? Sendo esposa de um dos jogadores mais famosos e mais ricos do mundo, Antonella pode desfrutar de uma vida luxuosa. Uma das regalias que ela pode usufruir para fazer viagens é do jato particular de Lionel Messi. A aeronave do jogador é um Gulfstream G550, um dos jatos particulares mais seguros e de melhor desempenho do mundo, capaz de atingir velocidades próximas à velocidade do som. Isso sem falar do seu alcance intercontinental, que lhe permite viajar para grandes distâncias sem a necessidade de parar para abastecer. O interior do jato é bem confortável e luxuoso, podendo comportar até 19 passageiros dependendo da configuração adotada. E para se ter uma ideia do preço dessa aeronave, algumas fontes estimam que o jato é avaliado em torno de 75 milhões de reais. Por outro lado, quando se trata de aeronaves, Georgina Rodrigues possui algumas interessantes à sua disposição. Um dos jatos mais sofisticados que Georgina Rodrigues adorava viajar no dia a dia, seja para cumprir sua agenda de trabalho ou lazer, era o avião particular do modelo Gulfstream G200 de Cristiano Ronaldo, uma sofisticada aeronave bimotor executiva de médio porte e alta performance. O interior da aeronave é bem confortável e espaçoso, local onde Georgina Rodrigues e Cristiano Ronaldo já compartilharam fotos mostrando sua cama improvisada, que aparenta ser bastante confortável para relaxar durante as viagens, aproveitando as belas paisagens. O jato consegue transportar até 10 passageiros, e segundo algumas fontes, Cristiano Ronaldo o vendeu por cerca de 107 milhões e 200 mil reais. Subindo mais o preço, a aeronave exclusiva mais impressionante em que Georgina Rodrigues compartilhou registros enquanto acompanhava o namorado à Arábia Saudita em 2023 foi uma HB JOJ Airbus ACJ 319. Construído em 2005, o jato remodelado pode acomodar até 19 passageiros. O interior da aeronave é bastante elegante, com diversos ambientes regados de luxo e tecnologia de ponta para se entreter, além de ter uma suíte espaçosa com cama queen size, onde Georgina foi vista descansando. E conforme algumas fontes, o jato de luxo vale quase 366 milhões e 200 mil reais. E por ter aeronaves mais caras à disposição, Georgina ganha esse round. Ponto para ela. Round 3. Luxos exagerados. Com tanto dinheiro e sucesso, é fato que as esposas dos maiores jogadores do mundo já atingiram um nível de fama em que elas podem se mimar com qualquer luxo que quiserem. Sendo parceira de uma estrela do futebol e uma celebridade das mídias sociais, Georgina Rodrigues leva um estilo de vida bastante luxuoso. Na hora de se vestir, por exemplo, a influenciadora adora roupas sofisticadas e incontáveis bolsas de grife, já tendo sido vista com um look fente de 7.200 reais. Um vestido azul Stella McCartney de 9.800 reais. Um look da grife Louis Vuitton de mais de 46.200 reais. Uma combinação de peças avaliada em mais de 49.100 reais. Uma bolsa Fuchsia Birkin de 348.800 reais. Outro look com acessórios de luxo avaliado em 786.100 reais. Uma bolsa Hermes Birkin Himalaya de 967.100 reais. Entre muitas outras peças. Georgina Rodrigues também gosta de usar belíssimos modelos de relógios, como Rose Gold e Patek Philippe Nautilus de 442.200 reais. Aldemars Piguet em 18K Pink Gold de 500 e 84.900 reais. Já o relógio mais caro que ela tem na sua coleção é um Rolex GMT Master Tool de 2.700.000 reais. Ela também não economiza na hora de usar joias que valem uma verdadeira fortuna, como Anel de Diamantes Cartier, avaliado em torno de 4 milhões e 100 mil reais. Pulseira de Diamantes de 6 milhões e 100 mil reais. Já na Copa do Mundo, ela foi vista com um conjunto de joias avaliado em 11 milhões de reais. Antonella também não fica para trás no quesito luxos exagerados. Na hora de se vestir bem, por exemplo, a modelo adora usar peças que valem uma verdadeira fortuna, como Tênis Louis Vuitton Trainer Light Pink de 1.300 reais, Conjunto Esportivo de 5.000 reais, Look Despojado de 13.500 reais, Bolsa Louis Vuitton Loop Gash 27 de 15.000 reais, Bolsa Pachete Coussin e Botas Pat Wedge Ankle Boot, que juntas valem 21.000 reais, Bolsa Chanel Caviar Quilted Incognito Mini de 27.700 reais, Bolsa Dolce Gabbana, pintada à mão de 38.000 reais. Ela também tem sua própria coleção de joias exuberantes, entre as quais estão Pulseira Noco Jewelry de 6.500 reais, Pulseira Cartier Love White Gold Diamonds de 57.000 reais, e Pulseira Cartier Love Yellow Gold Diamonds de 200.000 reais. Antonella Rucuzzo também gosta de ostentar relógios sofisticados, como Patek Philippe Nautilius Automatic de 280.000 reais, Rolex Day-Date com 800 e 17 diamantes de 450.000 reais, Patek Philippe Ladies Automatic de 470.000 reais, ou seja, a influenciadora sabe como se vestir bem e não poupa recursos. Como as duas ostentam tantos luxos, fica até difícil de decidir. Então, nesse round, teremos um empate. Ponto para as duas. Round 4. Carros Claro que as duas não deixam barato nesse tópico, e gostam de investir uma enorme quantia em veículos luxuosos e caros para se locomover. Antonella Rucuzzo adora andar em veículos sofisticados, já tendo sido flagrada com uma variedade de automóveis. A modelo também foi vista com o Messi em um Range Rover Sport, um veículo de alta velocidade, capaz de percorrer longas distâncias e diversos terrenos. Esse automóvel do casal é avaliado em cerca de 400 mil reais. Em outra ocasião, o casal já foi visto em um Porsche Panamera, um sedã de luxo, ideal para quem ama velocidade e grandes aventuras, já que consegue a R de 0 a 100 km por hora em 4,2 segundos, e que está avaliado em torno de 700 mil reais. Outro carro que Antonella e seu marido possuem é um Maserati Gran Turismo, um esportivo lendário feito para quem gosta de velocidade. E para ter essa máquina, pode ser necessário desembolsar cerca de 1 milhão de reais. Além desses automóveis, especula-se que Antonella seja dona de um Audi R8 GT, um dos veículos de maior performance da montadora, equipado com um motor V10, que produz 560 cavalos de potência. Essa máquina é capaz de acelerar de 0 a 100 km por hora em menos de 4 segundos, além de alcançar a velocidade máxima de quase 320 km por hora. E se a modelo realmente tiver um veículo como esse na garagem, ela pode ter desembolsado até 2 milhões de reais. Georgina Rodrigues, por sua vez, pode usufruir da extensa coleção de carros do seu esposo. Ela também já compartilhou fotos passeando com o Rolls-Royce Cullinan, de cor branca de Cristiano Ronaldo, um SUV super luxuoso da famosa marca de carros de luxo Rolls-Royce. E para usufruir de todo esse luxo, estima-se que esse veículo pode chegar a ultrapassar a bagatela de 1 milhão e 700 mil reais. Já um dos carros mais impressionantes que a influenciadora andou, junto do seu marido astro do futebol, foi uma Ferrari F12 TDF, um carro extremamente veloz, que consegue acelerar de 0 a 100 km em poucos segundos e que tem o preço estimado em 2 milhões e 300 mil reais. Subindo ainda mais o preço, Georgina também posou no Bugatti Veyron do namorado, um super esportivo feito especialmente para quem gosta de velocidade. E não é à toa que esse incrível carro pode chegar a custar a bagatela de 12 milhões e 200 mil reais. Como a garagem do marido de Georgina é mais valiosa, esse ponto vai para ela. Round 5 Fortuna Apesar de não se saber ao certo, muita gente se questiona sobre qual é o verdadeiro patrimônio das esposas dos jogadores de futebol mais admirados do mundo. Georgina Rodrigues pode ter acesso a muitos luxos graças ao seu famoso companheiro Cristiano Ronaldo. Mas hoje ela também faz bastante dinheiro por conta própria. Para se ter ideia de qual era a realidade de Georgina Rodrigues antes da fama, ela ganhava apenas 1.300 reais por semana trabalhando como vendedora na Gucci. Mas depois que começou a crescer como modelo e personalidade nas mídias sociais, os ganhos da influenciadora fizeram dela uma mulher muito rica. Somente com o seu Instagram, acredita-se que Georgina Rodrigues chega a receber em torno de 4.800.000 reais por um único post patrocinado em sua rede. Por ser companheira de Cristiano Ronaldo, já foi dito em entrevistas que ela ganha cerca de 737.200 reais por mês do jogador apenas para despesas e cuidados dos filhos. Enquanto isso, para ser apresentadora do San Remo Music Festival em 2020, alguns rumores sugerem que ela recebeu 747.000 reais. A Latina também fechou um contrato com a Netflix para mostrar um pouco mais de sua vida particular no documentário. Eu, Georgina. O valor negociado não foi revelado na mídia, mas possivelmente trata-se de um grande salário. E apesar de ninguém saber exatamente qual o valor da fortuna acumulada por Georgina Rodrigues, algumas fontes especulam que atualmente ela tem um patrimônio líquido de 49.100.000 reais. Isso sem considerar os ganhos do seu marido como estrela do futebol, pois a fortuna de ambos combinada supera os 2.900.000.000 de reais. Com a esposa de Lionel Messi não é diferente. Graças à carreira de modelo, Antonella Rocuzzo passou a ganhar muito dinheiro com parcerias publicitárias, principalmente através de seu Instagram, de acordo com algumas fontes. Atualmente como influenciadora, Antonella ganha entre 2,5 milhões até 5 milhões de reais por ano. Outra fonte de renda de Antonella vem dos seus investimentos e acordos de negócios. Acredita-se que, em seu contrato com a grife Rick Sarkani, ela ganhou cerca de 2,5 milhões de reais. E como ela possui outros acordos com empresas, é provável que receba enormes quantias de cada uma. E apesar de ninguém saber ao certo qual é o valor total da fortuna da influencer, algumas fontes especulam que o patrimônio líquido de Antonella Rocuzzo seja atualmente de 100 milhões de reais. Isso sem considerar os ganhos do seu marido como o melhor jogador de futebol do mundo, pois a fortuna do casal supera 3 bilhões de reais. Acho que as duas influenciadoras têm um patrimônio tão grande que nem consigo imaginar o que é ter tanto dinheiro. Vamos considerar este round empatado. Ponto para as duas. Nossa batalha terminou com 5 pontos para Georgina Rodrigues contra 2 pontos para Antonella Rocuzzo. Mas se você acredita que ainda existem outros argumentos para defender um dos dois, escreva aqui embaixo sua melhor justificativa. E aí, gostou do vídeo? Então deixe o seu like e comente sugestões de outros temas para a gente trazer aqui no canal. E aproveite para se inscrever e assistir outros vídeos. Você com certeza irá gostar. Canal Sabe Tudo. Sua curiosidade em forma de vídeo. Tchau. Tchau.